Agora, foto, imagem na tela, porque essa é a mensagem que foi enviada pela Prefeitura de Teresina à Câmara de Vereadores da Capital. O documento é extenso, mas aí temos alguns pontos, Paula, sobre a reforma administrativa que a Prefeitura propõe possa tramitar na Câmara de Vereadores para os nossos telespectadores. Quais são os principais pontos dessa reforma, Paula? Olha, Joelson, essa é uma reforma, foi uma reforma amplamente aguardada, inclusive a gente trouxe aqui diversas vezes em entrevistas cobranças do próprio prefeito Doutor Pessoa, que pedia que essas propostas chegassem logo à Câmara Municipal. A gente sempre entrevistava o secretário Michel Saldanha e ele passava o seguinte relato, olha, precisamos enviar à Câmara Municipal algo bem amarrado, algo realmente bem denso, uma proposta que chegue lá e não tenha argumentos para que volte à Prefeitura. Hoje eu recebi do líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, esse documento e quando eu abri, eu me espantei pela quantidade de páginas, documento realmente bem denso, bem embasado, explicações sobre a criação desses cargos, separação de algumas e também argumentações sobre essa necessidade. E o que é que esse documento traz lá para que os vereadores aparecerem? Primeiro ponto mais importante que a gente vem já comentando aqui é a divisão de duas Saades, essas superintendências das ações descentralizadas, pequenas prefeituras, subprefeituras aqui em Teresina. Serão divididas de fato a Saade Sul e a Saade Sudeste e esse desmembramento, essas duas novas pastas passarão a se chamar Saade Sul 2 e Saade Sudeste 2. Então, os nomes que essas pastas ganham a partir de agora, diferente ali da Saade Centro-Norte, que passa o Saade Norte e Saade Centro, vai ser Saade Sul 2 e Saade Sudeste 2. Um outro ponto é a criação de uma coordenadoria e duas coordenações. Quais são elas? Coordenadoria de Bem-Estar Animal. Esse que foi um projeto protocolado na Câmara pela variadora Tanandra Sarapatinhas, acatado pelo prefeito. Será uma pasta vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, hoje comandada ali pelo variador Luiz André. E ela vai tratar, de certa forma, sobre um apoio na questão de resgate dos animais. A gente tem o trabalho de inúmeros protetores de animais hoje aqui em Teresina, que parabenizam até a gente de uma maneira independente, contando ali com apoio de doações. E a prefeitura, através dessa coordenadoria, vai buscar ajudar, vai dar um suporte nisso. Com a proposta que foi colocada na Câmara, é que haja profissionais que sejam especializados, que consigam tratar desses animais. A outra coordenadoria é uma coordenação de mercados. Eu me lembro que no ano passado ainda, eu entrevistei o doutor Pessoa e ele manifestou o interesse de criar essa coordenação dos mercados aqui na capital. Essa pasta, essa pessoa, essa coordenação, ela vai ficar responsável pela limpeza, também pela reforma, construção de mercados, os boxes também. Hoje esses mercados estão sob a administração das saades, não existe uma centralização. Dentro das saades, existe uma coordenação de mercados, um profissional lá, que é ligado ao superintendente de cada saade e a essa interlocução. Então, agora, a gente, ali na Câmara, observa muitas reclamações de vereadores quanto a essa interlocução com os mercados. A população costuma frequentar muito esses locais, principalmente o trabalhador de Teresina, onde faz as suas compras. Então, Teresina agora terá uma coordenação, uma pessoa específica para tratar sobre a questão dos mercados. Essa coordenação, ela será ligada não mais a essa AADES, mas a SENDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento. Também vai lidar diretamente ali com os boxes, os permissionários, para necessidade de transferência de um box de um lugar para o outro, alguma reivindicação também. Algum permissionário que vai mudar, que vai sair, que desistiu. As reivindicações de permissionários, que é uma ampla demanda também das SAADES. E a terceira é uma coordenação que será ligada ali à Secretaria de Políticas para Mulheres e também à Casa da Mulher Brasileira, que é um novo aparato, um novo órgão que é uma parceria do governo federal com a Prefeitura de Teresina, que atende mulheres em situação de violência. Então, a Prefeitura criou essa coordenação. Essa pessoa será responsável por coordenar a Casa da Mulher Brasileira, que hoje está em construção, a obra está sendo construída. A previsão é que seja entregue no segundo semestre. Quando deve ser equipada e talvez ano que vem tenha a sua inauguração, terá essa pessoa que será responsável. O terceiro ponto, Joelson, é a criação de uma central de licitações. Primeiro ponto, quando o doutor Pessoa assumiu a sua gestão no início de 2020, havia uma central de licitações na Fundação Municipal de Saúde e o prefeito extinguiu, achou por bem extinguir e as licitações eram feitas na FMS, bem como também nas unidades básicas de saúde. O prefeito revisou essa ação e enviou para a Câmara esse projeto que ele recria, essa central de licitações, tudo será concentrado agora na FMS. Até uma recomendação que foi feita ali naquela auditoria feita pela Prefeitura de Terezina, também algo discutido pelos variadores da capital. E outras duas centrais de licitações serão criadas na ETURB e na PRODATER. Isso uma adequação a uma lei federal que exige que essas empresas públicas, elas tenham as suas centrais de licitações. Então, essas são as alterações enviadas pelo prefeito nessa reforma administrativa que chegou hoje, chegou ontem na Câmara, na verdade, hoje teve sessão, mas ainda não foi lida. Eu conversei com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, ele afirma que, por enquanto, não houve nenhuma proposição ali de tramitação em caráter de urgência, pode ser provocado pelo líder e cabe ao crime dos variadores aceitar ou não essa rápida tramitação dessa reforma. Então, agora eu tenho um desafio, Elivaldo, fazer tramitar essa mensagem que cria três coordenadorias, três centrais de licitação e dois saades. Correto. Não é pouca coisa. Pois é, essa é a expectativa. Porém, tem essa tradição aí das duas últimas matérias relacionadas até o refis e aquela operação de crédito que era só uma retificação a ser feita junto à agência francesa de desenvolvimento que demorou uma eternidade para que elas fossem concluídas. Se eu digo eternidade, não volto de falar, porque ela para ser aprovada ali em duas, três sessões. Demorou aí algumas sessões, algumas semanas. Mas o líder Antônio José Lira, como a Paula acabou de informar, está otimista. Não há intenção de, a princípio, pedir uma tramitação em caráter de urgência especial, mas a matéria já foi protocolada na Câmara. E na semana que vem, amanhã já é quinta-feira, véspera de feriado, na semana que vem, ela será encaminhada às comissões técnicas e legislação e justiça, à comissão de administração também e a expectativa da base aliada, e sobretudo do prefeito, João Elça, é que ela não demore, não seja devolvida para a Câmara e tudo mais. Então, isso vai depender agora da articulação política, não é, Paula? A articulação política falará muito alto nessa questão, principalmente no desdobramento que ela vai ter, que é exatamente a ocupação desses espaços que serão criados, principalmente com a Saad Sul 2 e a Sudeste 2. O prefeito doutor Pessoa falou sobre essas novas Saades, ele disse que a reforma vai ajudar o crescimento da cidade. Ele considerou essa entrevista ao Bartolomeu Almeida. Divisão, agora se eu dissesse um quarto ou dois terços, etc, é divisão, divisão que eu estou colocando, é meio a meio, um meio para cá e o outro meio para cá. São duas Saades que nós vamos fazer isso aqui. É divisão das atividades, divisão que vai favorecer a eficiência administrativa. A administrativa é assim, remaneja, demite, soma, é isso, é o tititi do dia a dia da administração pública. Michel Saldanha, que é secretário de governo, falou também a respeito da reforma administrativa. Saad Sul e Sudeste serão divididas em duas. Outras regiões da nossa cidade que têm uma demanda muito grande de serviços e, por esta razão, necessitam de uma maior agilidade à resposta do poder municipal, acabou sendo contemplada nessa mudança, nessa reforma administrativa que foi encaminhada para a Câmara Municipal. Dentro dessa perspectiva, a Saad da região Sul e Sudeste, ela vai estar sofrendo essa divisão, que é uma divisão que, administrativamente, ela é plenamente viável e se justifica exatamente pelas várias demandas de serviços que são direcionadas pela população, que são exigidas pela população. Mas como é que vão ficar as Saades? Elas vão receber estruturas diferentes, essa divisão, os nomes, inclusive? Não. A nomenclatura é muito simples, vai ficar Saad e Saad 2, Saad Sul 1, Saad Sul e Saad Sul 2. A mesma coisa para Saad Sudeste. A divisão territorial, nós ainda não, apesar de já termos um esboço de como é que vai se dar a atuação de cada uma delas, mas isso ainda não foi determinado, certo? A estrutura mínima para o funcionamento está sendo criada e houve, está sendo feito o remanejamento dos mais diversos cargos para que nós tenhamos o menor impacto financeiro possível, mas possamos garantir a maior agilidade, a maior produtividade na atuação desses órgãos que estão sendo criados. Portanto, essa criação está associada, Paula, ao esforço para evitar gasto. Na prática, é isso. Também tem esse esforço. Vamos ter que criar, vai ser dois distintos, mas vamos criar com o melhor número de cargos possíveis para poder fazer com que haja o atendimento à população sem muito custo. É isso, Joelson. Eu estava lendo o projeto e eu notei uma grande preocupação de quem o escreveu em deixar bastante claro que não há a criação de novos cargos na divisão dessas Saades. É realmente uma repartição, como o prefeito citou, você divide ali entre uma área e outra. E o projeto também justifica a necessidade da divisão dessas Saades com o crescimento dessas áreas na zona sudeste e na zona sul de Terezinha. Então, eles acreditam que, como o próprio nome da Saades, ações descentralizadas, fazendo essa descentralização das atividades, poderá haver uma maior agilidade. Até porque as Saades tratam de limpeza. O buraco que está ali na rua da população auxilia também na questão do recolhimento de lixo. Então, é realmente algo que tem que ser ágil, quanto mais rápido possível. A intenção da Prefeitura é dar essa agilidade. Deu certo no centro e na zona norte. Então, vamos aguardar e ver a atuação desses novos superintendentes aí na zona sul e sudeste.